Davi, vamos lá, vamos começar então o nosso papo aí falando da temporada de resultados do terceiro trimestre. Eu queria saber como é que você avalia esses resultados de uma forma geral e quais setores que surpreenderam positiva e negativamente? Legal, vamos falar um pouquinho dessa temporada de resultados e não só disso, mas também da temporada de resultados no mundo, né? A gente está vendo um mundo cada vez mais volátil saindo dessa crise do coronavírus e a gente teve algumas surpresas agora nessa última temporada que foi divulgada. A temporada, ela veio positiva, ela veio com dados positivos de crescimento e aí alguns analistas, eles até comparam ali com o período de 2020, né? Se a gente compara com 2020, esse mesmo período, a gente teve uma alta de 30% nas receitas e de 96% no lucro. Quem analisa isso com uma visão mais superficial, fala, pô, mil maravilhas, está tudo muito bem. Mas qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Lá em 2020, estava tudo parado, estava os dados negativos, os dados zerados de lucro de empresa, as empresas dando prejuízo e tendo até uma receita muitas vezes zerada. Por isso esses dados estão bons. Se a gente compara os dados de resultado do trimestre anterior, a gente vai ver que, na verdade, a gente teve uma queda nesses dados. Eles continuam ainda operando no campo positivo. Então, aquele negócio continua crescendo, mas a gente está desacelerando um pouco comparado com o trimestre anterior ainda desse ano. Quando for fazer comparações com 2020, tenham sempre em mente que 2020 foi um completo arraso, né? Negativo para as empresas. As empresas estavam produzindo em nível zero, até algumas fecharam temporariamente, por isso que dá essa diferença de 96% de lucro com o mesmo período de 2020. Então, a gente tem também algumas receitas, na maioria das empresas do Ibovespa, ainda estáveis, mas uma ebítida menor. Então, isso também traz um pouco de cautela na hora de analisar essas empresas. Alguns destaques positivos foram para as empresas do setor aéreo, que com essa vacinação na segunda dose, terceira dose, e com a reabertura da economia gradual e a restrição de medida de circulação ficando um pouco mais leve, elas começam a vender mais, mais pacotes de viagem. O setor aéreo surpreendeu positivamente. E tem um setor aí que já voltou para níveis pré-pandemia, níveis de faturamento, níveis de produção, níveis de entrega, que são os setores bancários, os setores de serviços financeiros. Esse setor já voltou para níveis pré-pandemia e também surpreendeu positivamente. Acho que quem acompanha mais de perto aí sabe que o setor de varejo, de consumo, surpreendeu negativamente. Hoje em dia, com a Magazine Luiza caindo absurdo aí 20%, 30%, 40%, ninguém mais quer saber quem vai ser a nova Magalu, né? Mas eles surpreenderam negativamente nos resultados e nos balanços que eles divulgaram. Muito porque eles vinham de um resultado muito forte, uma crescente muito forte, uma inclinação muito forte de crescimento. E as expectativas estavam altas. Então, divulgaram agora dados bem mais fracos com uma observação. O setor de consumo geral foi mais fraco. Mas teve um setor de consumo que surpreendeu positivamente. Vocês sabem qual? O setor de consumo de shoppings. Ele é um setor geralmente de renda mais alta. Então, mostra que a população que tem uma renda mais alta voltou a consumir um pouco mais forte. E a população de renda mais baixa ainda não está consumindo. Ainda está tendo que guardar mais dinheiro quando sobra no final do mês. Tendo que fazer aquele malabarismo ali para poder pagar as contas e fechar o mês ali no azul. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri